Uma decoração de jardim pode ser feita com materiais reciclados, como pneu. Essa matéria-prima dá para organizar e enfeitar o jardim de uma forma bem simples e econômica. Por isso, separamos 17 dicas que certamente podem te dar muitas ideias legais para criar uma decoração bacana no seu jardim. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder as novidades. O uso de pneu em jardim é uma opção alternativa de decoração. Eles podem ser usados na sua forma natural, podem ser colocados no chão ou podem ser suspensos. Uma ideia bacana para fazer na horta são os canteiros. Além de bonitos e coloridos, suas couves crescerão saudáveis, dando ar bem natural ao lugar. Veja como os pneus coloridos em forma de flor deixaram um encanto especial ao jardim. Que tal fazer um poço falso? É outra ideia legal para criar com os pneus velhos reciclados. Além de ser uma forma de reaproveitar materiais, fazer o jardim com pneus confere personalidade e uma beleza única para a sua casa. Quem mais aí deseja um carrinho elegante deste na varanda? Ah, e os pneus podem ser usados para colocar plantas, flores ou então transformados em esculturas lindas e criativas. Aqui temos dicas de uma belíssima decoração única e muito exuberante com animais de pneu. Um sapo discreto ou uma sapo elegante. O que não pode é deixar de decorar tudo com muito carinho em seu jardim. Você pode fazer um cenário bacana com plantinhas de acordo com o tempo que tiver. E até poder fazer uma pausa para tomar um chá. Com certeza vai trazer muitas inspirações maravilhosas para o seu jardim. Não se esqueça de pintar o suporte do centro com uma cor que combine com o resto da composição. Se você combinar bem as cores do pneu que vai pintar, o resultado final tem um tudo para ficar chamativo para os horários dos vizinhos. Quanta coisa linda nesse jardim, né? Criar uma decoração com a reciclagem do pneu vai deixar tudo mais colorido e criativo na sua decoração. E você, já pensou em organizar o seu jardim desta maneira? Conte nos comentários. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.